O problema é grande, porque Rio Preto, por exemplo, ultrapassou os mil casos positivos do novo coronavírus. Em 24 horas, a cidade registrou 63 novos casos. A Joice Cremonese conversa com a gente ao vivo, tem os detalhes. É uma situação complicada, né, Joice? É a maior cidade da região, a gente sabe disso, tem testado bastante, mas os números são realmente impressionantes. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Realmente preocupa sim, viu? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos 1.042 casos confirmados da Covid-19, né? Segundo aí as estatísticas, são 226 casos a cada 100 mil habitantes. E, até agora, 31 pessoas morreram em decorrência da doença. Oito delas nos últimos oito dias. Então, são dados que vêm preocupando aí a Secretaria Municipal de Saúde. E outro fator que também preocupa é a questão da ocupação de leitos, de UTI, dedicados à Covid-19, que aqui na cidade já chega a quase 50%. O secretário de Saúde, Aldenis Borim, comentou sobre isso na live realizada pela Prefeitura. Vamos ver. Isso é um sinal de alarme para nós, do comitê, porque, como o prefeito colocou, o epicentro do Covid-19 está migrando para o interior. Com essa migração para o interior, há uma tendência, obviamente, de aumento do número de casos. E nós já estamos com 50% dos leitos ocupados. Então, é uma preocupação, sim, que nós temos. E que o Estado tem nos ajudado e tem prometido que poderão ampliar o nosso número de leitos. Pois é, o Rio Preto permanece na fase laranja, em que é permitido a abertura de alguns estabelecimentos, como, por exemplo, as lojas. E o que a gente vem mostrando durante toda essa semana é que a circulação de pessoas, principalmente na região central, aumentou e bastante. Com isso, o prefeito Adinho Araújo, o comitê gestor de combate ao coronavírus, tem despertado uma grande preocupação, principalmente com relação a essa questão das fases. Casa Grande, como a gente mostrou aí, por exemplo, o exemplo de presidente Prudente, que teve que regredir, fechar tudo de novo. E o prefeito teme que, nos próximos 15 dias, o Rio Preto passe por essa situação também. Ele comentou sobre isso na live. Em Rio Preto, não estamos livres de um retrocesso no futuro. Porque o novo pico da pandemia é o interior todo neste momento. A nossa luta continua sendo para salvar vidas e precisamos muito da colaboração de todos, mantendo o isolamento, evitando-se deslocar sem necessidade, evitando as aglomerações de qualquer natureza. Aquela comemoração de aniversário, o encontro de família, a balada, podem e devem esperar. Não há como relaxar diante de um inimigo tão poderoso. Nenhum prefeito quer ver a economia do município sofrendo, nem as pessoas perdendo postos de trabalho, nem os autônomos impedidos de trabalhar. Conto com a compreensão de todos neste momento, de tanta dificuldade e risco, para que lá na frente, possamos continuar abraçando nossos pais, nossos filhos e netos. Pois é, e é uma preocupação que tem despertado toda a população e que precisa ter essa consciência, Casa Grande, essa questão do isolamento social. De acordo com algumas pesquisas, desde o dia 26 de março, quando foi registrada, confirmada a transmissão comunitária aqui em São José do Rio Preto, a gente vê que o número de casos tem crescido e muito aqui na cidade. Aliás, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em Rio Preto no dia 12 de março. Amanhã, nós completamos três meses de enfrentamento à Covid-19 aqui na cidade. E, mais uma vez, é muito importante que a população colabore. O gestor da Santa Casa também comentou que o número de ocupações de leitos do hospital está chegando no limite. Hoje, são 19 pessoas em UTI e 38 em enfermarias. E o gestor já afirmou que, se semana que vem houver um grande número de novos casos de Covid-19, o hospital deve chegar a 100% de ocupação dos leitos somente dedicados ao tratamento da Covid-19. Então, para você que já tem uma festa confirmada para esse fim de semana, hoje é feriado, vai aí para um churrasco, que você possa pensar um pouquinho. Será que vale a pena mesmo você aproveitar a vida hoje e colocar a vida de tantas pessoas, que inclusive você ama, em risco? Que a gente possa pensar um pouquinho, né, Casa Grande? Não só na nossa diversão, mas nas pessoas como um todo, né? Joyce, sempre uma leite, sempre muito educada. Eu vou jorrasgar o verbo. Meu amigo, sossega o facho. Fique em casa. Para de encher o saco, a paciência. Ficar saracutiando por aí sem motivo. Para de fazer festinha com 8, 10, 12, 15, 20 pessoas, porque não é o momento para isso, gente. Vamos ter consciência, pensar no próximo. As pessoas precisavam da retomada da economia por conta dos empregos, precisavam ali fazer para evitar ainda mais estabelecimentos comerciais quebrando, mas não tem motivo sair sem motivo, gente. Não tem o porquê a pessoa sair se não tem algo necessário para fazer. Você vai no calçadão, o que tem de gente que não sabe nem explicar por que está batendo perna? Teve um idoso que eu conversei, Joyce, outro dia. Ele falou assim, ai, Casa Grande, estava sofrendo de ficar em casa. Eu falei, meu amigo, sofrimento maior é o senhor ficar obrigado, entubado dentro de um UTI, de um leito de UTI. Aí sim vai ser sofrimento. Ah, mas é muito ruim usar máscara porque incomoda a respiração. É muito mais incômodo você usar uma respiração mecânica, com respirador mecânico aí, do que usar uma máscara de pano. Então, vamos ter consciência, acordar para a vida antes que seja tarde. Obrigado, minha amiga, pela participação no SBT Interior.